Forró de Leonardo Forró de Leonardo Forró de Leonardo Chiqui, chiqui da chinela, um suado na canela e o fólio resfonegar Pra ver aquela morena que é toda bela, remexendo só pra ela até o dia clarear Pra ver aquela morena que é toda bela, remexendo só pra ela até o dia clarear Tchim, 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 tringue-se tiringar, tum, 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 da bombeira, zabombar Cê saiu do tom, safonudo, da lena, de secampando no chachado até o dia clarear Tchim, 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 tringue-se tilingar, tum, 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 da bombeira, zabombar Cê saiu do tom, safonudo, da drenada, se acampando no chachado até o dia clarear O que é paixão, chiqui, chiqui da chinela, um suado na canela e o fólio resfonegar Pra ver aquela morena que é toda bela, remexendo só pra ela até o dia clarear Pra ver aquela morena que é toda bela, remexendo só pra ela até o dia clarear Tchim, 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 tringue-se tilingar, tum, 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 da bombeira, zabombar Cê saiu do tom, safonudo, da drenada, se acampando no chachado até o dia clarear Tinha que chante-lhe engar Renato vira essa zumbá Saboneta remata Canto no meu chachado até a minha glaria Renato Eita porra Levanta na poeira Simba Simba